Sr. Presidente, o PPS vota sim, porque entende que as micro destilarias, aqueles que trabalham nesse setor, trabalham até muito mais organicamente do que qualquer outro tipo de produto químico. E mais ainda, nós temos que destacar aqui a posição do governo a favor da bebida alcoólica é só para a bilionária FIFA. Quando se trata do povo brasileiro, quando se trata da economia brasileira, aí o governo é contra. Por isso nós estamos aqui a votar a favor daqueles que trabalham pelo país, principalmente as empresas familiares que estão lá trabalhando para que a economia... São mais de 170 mil micro cervejarias no país. Votamos favoravelmente.